Olá pra você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. Começamos o dia com uma notícia não muito boa. Os casos de coronavírus aqui no Amazonas chegaram a 38.909. De acordo com a última atualização do Boletim Epidemiológico pela Fundação de Vigilância em Saúde, em 24 horas foram registrados mais de 2 mil casos da doença. E o DETRAN retoma o agendamento no dia 1º de junho e volta a atender presencialmente no dia 8 de junho. E a Prefeitura de Parintins prorrogou o período de quarentena na cidade. O anúncio foi feito ontem após o Comitê de Combate à Covid-19. Se você quer ficar por dentro dessas e outras informações, acesse o nosso portal. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.